A Prefeitura de Americana tem a honra de realizar hoje o início da vacinação contra a Covid-19. 3 mil doses da vacina Coronavac chegaram no município na tarde de hoje e participam então dessa abertura da vacinação José Carlos Marzocchi, que é diretor do HN, o secretário de saúde, doutor Danilo Carvalho, o vice-prefeito de Americana Odir Demarque e o prefeito Chico Sardelli. Serão vacinados então, representando essa abertura da vacinação, cinco profissionais de saúde que atuam na linha de frente. A Helen Carolina Andrade de Souza, que tem 24 anos, é enfermeira há dois anos. Será vacinada também a Ana Vila Chan, 34 anos, há 12 anos, é fisioterapeuta. Maria Ivone de Oliveira, que tem 50 anos, é técnica de enfermagem há 10 anos. O doutor Humberto Sabadim, que é médico emergencista, tem 58 anos e há 21 anos exerce a profissão. E por fim, o quinto profissional é o Adolfo Inácio dos Santos de Campos, tem 38 anos e há 6 anos é servente hospitalar. Esses profissionais então estarão representando todos os profissionais da saúde de Americana que atuam na linha de frente e iniciam então a vacinação em nosso município. Convido por uma saudação o secretário municipal de saúde, doutor Danilo Carvalho. Boa tarde a todos. Dizer que nesse momento, talvez um dos momentos mais importantes da minha vida enquanto sanitarista. Dizer que é um prazer estar aqui à frente do município e dizer que, sem palavras, para agradecer tudo o que vocês estão fazendo pela população de Americana, mostrando que está valendo a pena todo esse momento de dificuldade que estamos passando e representando, em nome de vocês, todos os profissionais de saúde. Gostaria de dizer que, nesses dias, estamos iniciando a vacinação das 3 mil pessoas da nossa linha de frente. É um quantitativo menor do que esperávamos, mas, como o governo do Estado disse, semanalmente a gente vai estar recebendo novos lotes de vacinas. E dizer o seguinte, sintam-se abraçados virtualmente, já que a gente não pode se abraçar, mas o momento é de alegria. Parabéns, parabéns. Estou feliz por vocês. Muito obrigado por toda a atuação de vocês. Convido por uma fala também o vice-prefeito Odir Demar. É um momento de muita alegria a gente estar aqui, reunido principalmente com as pessoas que estão aqui e estão lutando contra essa doença. As pessoas que chegam aqui com muitas dificuldades e vocês ali de frente superam tudo isso e a cabeça sempre erguida e põe a dar a cara para bater. E isso, não tem como a gente não nos agradecer a vocês. Isso é um exemplo de força, é um exemplo, a gente sabe das dificuldades que vocês passam, a gente está ciente de tudo isso. Mas é um exemplo de superação, força, de saber que vem para o hospital fazer o combate para o Covid. Isso nos deixa contente de saber que tem profissionais que nem vocês aqui representando muitos aqui dentro, a gente sabe. Vocês estão de parabéns. Parabéns aos secretários pela luta que está nesse trabalho do Covid. A gente está vendo aí o quanto você está se dedicando a tudo isso. secretário, o senhor está de parabéns. Parabéns ao nosso prefeito que não está medindo esforços para que isso acontecesse no dia de hoje. Foi uma das prioridades que o Chico passou, o número um do nosso secretário. O secretário abraçou de primeira. Parece que eu estou vendo o primeiro dia de governo, ele conversando com o secretário. E vamos buscar essa vacina, vamos ver o que meios que existe para a gente ter essa vacina aqui americana. E a gente vê a luta dele, incansável, dia e noite. Porque o secretário, eu sei que ele está passando noite sem dormir, trabalhando nisso. No próprio cronograma de trabalho. O nosso Marzoc aqui, que é o nosso representante dentro do Hospital Municipal aqui na Fusane. Parabéns. Sei que você tem uma luta incansável aqui também, viu Marzoc? Está de parabéns. E dizer que hoje a americana começa, com certeza, essa imunização. Lógico, com 3 mil doses, mas com certeza vão vir muitos mais. Nossa alegria, e eu tenho certeza que o Chico Sardê e eu, a gente vai ficar contente o dia que a gente vai imunizar os 240 mil habitantes da cidade americana. Acho que aí vai ser o auge nosso, o auge do nosso secretário, o auge também aqui de todos os colaboradores, Marzoc e de todos os profissionais que estão aqui. Então, agradeço a todos e principalmente a vocês. Que Deus ilumine vocês, essa caminhada que vocês estão, que não vai ser fácil. Muito obrigado. A palavra, então, o prefeito de Americana, Chico Sardê. Quer usar a palavra, Marzoc? Pode ser um favor, Marzoc. Boa tarde a todos. É um momento, um único momento de grande satisfação, um momento de esperança. E por tudo aquilo que a gente tem vivenciado, essas pessoas aí que estão representando os demais, tem sido significativo dia a dia, a vida nossa aqui no hospital. São todo dia despedidas, isso é muito triste, é muito lamentável, né? E essas pessoas que fazem todo esse trâmite. Então, gente, é um momento de muita esperança. A gente acredita muito que isso vai fazer a diferença nas vidas de todas as pessoas. Obrigado. A palavra, então, agora, o prefeito de Americana, Chico Sardê. Boa tarde a todos. Um prazer enorme poder estar aqui. Saudar o nosso vice-prefeito de Demarque, secretário doutor Danilo, presidente da Fusami, Zé Carlos Marzocchi. A todos vocês, a todos os profissionais da saúde que aqui estão hoje, em todos os setores, desde o mais alto graduado até a menor graduação, todos estão de parabéns, porque essa é uma luta incansável. É uma luta contra um inimigo invisível, que a gente sabe que existe, mas não sabe onde ele está e como ele age. Porque tem pessoas que são mais suscetíveis e outras pessoas não. De qualquer forma, eu, triste pela perda de pessoas, de entes queridos, de amigos que se foram, esperando ansiosamente o dia de hoje para poder se imunizar. E, infelizmente, nem todos terão a mesma sorte, porque, como eu disse antes, esse bichinho é danado. Ele entra e nós não sabemos nem como, nem que jeito, nem como agir. De qualquer forma, como prefeito americano, eu estou muito feliz nesse momento, de poder participar desse ato. Eu preferia estar em outro momento com cada um de vocês, comemorando. Mas, infelizmente, o destino nos trouxe isso, esse vírus, ele existe e nós estamos aqui para trabalhar, para dever lá e para acabar com ele. E, sem vocês da saúde, isso seria praticamente não, seria impossível. Porque vocês são os profissionais que lá estão dando a cara, se protegendo, às vezes, sem proteção, para poder tentar salvar uma vida num momento de angústia. Por isso, meu carinho, a minha dedicação, o meu trabalho, o meu amor a cada um de vocês. Parabéns, parabéns, secretário. Em seu nome, saudar todos os profissionais do H&M e todos os profissionais da cidade americana. Nós temos 3 mil doses, como disse o secretário, vai falando, vai se empolgando, vai faltando o ar, a máscara. Nós temos 3 mil doses, logicamente serão 3 pessoas nesse momento imunizadas, mas nós já estamos trabalhando e a qualquer momento poderemos ter mais. E aí, sucessivamente, todos da linha de frente estarão imunizados no primeiro momento e depois seguindo o protocolo do Estado. Não seja na venda pública, na venda particular, todos aqueles que estão na linha de frente serão atendidos. Não é isso, simplesmente? Parabéns, que Deus abençoe ricamente vocês. Nós não fazemos nada mais do que a nossa obrigação, que é lutar para tentar diminuir a dor do outro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado.